Um beijo, um beijo de saudade, um beijo de mágoa, Pá boleva-me, pá boleva-me até lá. Oh, das sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, Deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, Um beijo de saudade, para levar-se ao mar e o mar da minha terra. Não vou onde para cristalina, e chanda um beijo, Não vou boas, que adivinei, e chanda um beijo ortogás, Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, Pá boleva-me, pá boleva-me até lá. Nas tuas ondas, cristalina, deixa-me dar-te um beijo, Na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo atrás, Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, Para levar-te ao mar, para o mar da minha terra. Para levar-te ao mar e o mar da minha terra. Minha terra é pequeno, pequenininho, É, salve-se, quel que é de meu, Aquele que na mar, que é para seu menino, Ele é filho de céu, ele é filho do oceano, Para levar-te ao mar, que é da minha terra. Para levar-te ao mar, que é da minha terra. Minha terra é pequeno, Até lá. Minha terra é pequena. Cuidado que eu posso noticiar valor, Amém. 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 Amém.